Fala turminha, bom dia, beleza? Vou dar uma dica top pra vocês hoje, ó Do Palio, tá? 1.0, motor fiasa O que que acontece? Algumas vezes esse carro aqui Ele, em certo tempo, ele fica oscilando a marcha lenta Assim, um cheiro de combustível forte Que você não acha o que é, né? Aí você leva no mecânico, o cara não faz nem os testes direito Sai trocando motor de passo Posicionador da borboleta Map, né? E troca tudo E o defeito dele é um defeito bem simples Mas não fácil de achar, né? Que é sensor de temperatura Aqui, ó Esse sensor de temperatura aqui, ó O que acontece? Ele dá uma queda de negativo Ele injeta mais combustível A hora que ele injeta combustível A hora que ele dá o cheiro Porque ele dá excesso e não consegue queimar E o carro fica com aquela marcha lenta toda doida, né? Aí depois volta a normalizar Porque ele volta de novo o normal Então, vamos fazer uns testes bem feitos, né? Com o aparelho, tudo bonitinho, com o multímetro, né? Pra não sair trocando peça à toa, né? Desconar, é isso, vai e troca E não é E a questão é um simples sensor de temperatura, tá? Já peguei várias vezes Não é o caso desse palho aqui, ó Esse palho aqui A gente vai fazer uma preventiva Que é óleo, filtros e freios, né? E o acelerador dele que tá duro Vai trocar também Beleza? Fica a dica aí, galera Gostou? Dá um like aí E curte aí nossa página aí Valeu!